Eu não sou fofa. Se você soubesse tudo o que eu aprontei durante meus 10 anos de vida, você ia pensar a mesma coisa que eu. Sabe aquela criança peste? Mas peste mesmo. Então, sou eu. Sabe o que eu fiz ontem? Coloquei cola no shampoo do meu pai e uma minhoca no macarrão da minha irmã. E sabe o que eles dizem? Ah, que fofa. Fofa, eu. Raiva. Na minha escola, todas as crianças têm medo de mim. Eu apronto cada coisa. Eu apronto cada coisa.